Olá, criançada. Eu sou o Ben. E eu sou o Mac. Estamos aqui hoje para agradecer todos os dubladores que estão aqui e esse novo kit do Ben 10 Universe no Planeta Alegria. E vamos apresentar o novo kit do Ben 10 Universe na escolinha em desenho animado. Peça para homenagem a Gwen, o Kevin e todos os dubladores. A partir de agora, vamos entrar no mundo dos desenhos animados, cantando as nossas musiquinhas. Um, dois, três. Se você está contente, vai para palmas. Mac. Fala, Ben. Você viu que legal as nossas musiquinhas em desenhos animados? Bacana, né? Eu quero saber a Gwen, o Kevin e os dubladores. Gostar. Eu gostei. Agora, nós temos mais uma surpresa. É verdade. Olha só, as nossas equipes já estão produzindo o novo DVD para 2010. Vem aí. As aventuras da Fluteste. Vem, vamos, pessoal. Eu também vou ver. Vamos dar a olhada. Você gostou, Mac? Eu adorei, Ben. Esse é o novo DVD para 2010. Valeu, Gwen. Valeu, Kevin. Valeu, dubladores. Valeu, eu prestei as suas as suas 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 suas